E aí minha gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim, só É... tem uma novidade pra vocês no início desse vídeo já, a dona Liz tá ali, né? A dona Liz acabou de almoçar, o senhor Leonardo está ali, hoje é domingo, estamos trabalhando Que vocês já sabem que nossa folga é dia de segunda Então hoje é dia de trabalhar Ontem foi sábado, nem gravei pra vocês, mas ontem foi super tranquilo também o movimento Creio que como é pagamento, gente, o pessoal prefere sair, né? Pra dar um rolê Aí hoje é domingo eu creio que vai dar mais uma movimentadinha Porque o pessoal, depois do almoço descança, né? Então é isso, deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês Estamos de freezer novo, gente! Ó, esse é o antigo, estamos usando ele ainda, tá? A gente precisou de mais um por conta da demanda Ele já tá instalado, ó, deixa eu mostrar pra vocês É o modelo Consul, tá? Ele é freezer e refrigerador, amor? O que fala? É, freezer e refrigerador É, freezer e geladeira, a gente vai usar ele como freezer Ele é de 534 litros, tá? Aqui tem os modos de controle A gente comprou na loja 100 aqui da nossa cidade Se eu não me engano a gente pagou 4 mil, acho que é 4 mil E ele, ó, já tá prontinho Inclusive, eu decidi já mostrar no domingo agora Porque eu vou fazer a transferência dos produtos pra cá Porque como que vai funcionar, gente? É, a gente tá usando um pouco do nosso freezer da geladeira E vocês sabem que o salgado ele pega cheiro, né? E não é isso que a gente quer Então, um freezer basicamente vai ficar pros embalados E o outro freezer que é esse daqui, que é o antigo Como a porta dele não para Tá vendo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó, a porta não para, ó Então, a gente vai Como a gente vai abrir sempre A gente vai passar pra esse E esse daqui a gente vai deixar Quando a gente acaba de fazer Nas bandejas Pra embalar Então, a gente vai deixar aqui Óbvio que sempre vai ter um embalado aqui também, né? Que a gente menos usa como Brócolis com queijo É... Bacon com queijo A gente vai deixar aqui, tá? Atualmente está assim Mori o WhatsApp Atualmente está assim o nosso freezer Ó, e o ruim desse freezer, gente É que ele junta essa beirada aqui Por quê? Porque a gente abre muito ele Porque às vezes a porta fica aberta Então ele junta muito gelo na porta E acaba enroscando Então eu vou fazer a transferência De salgados A gente está no domingo Então é final de... De semana, né? Então, obviamente O freezer está baixo O freezer é aqui na terça-feira Quando a gente fabrica E aí eu vou fazer a transferência Esse freezer está gelando desde ontem, tá? Ui! Ó, tá vendo, gente? Eu estou perdendo... Eu arranquei a porta do trem É porque esse daqui a gente tem que ficar segurando, ó E esse daqui não Enfim Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou esvaziar ele A gente vai desligar E aí a minha tia vai fazer faxina nele Né? Eu e minha tia, né? E nós duas A gente vai faxinar ele Tirar todo o gelo Descongelar ele Limpar todo ele É... Pra deixar pronto pra terça-feira fabricar Então a gente vai fazer a transferência Tá bom? Gente, eu quase arranco a porta toda vez Porque eu esqueço que ela tem a trava Então não precisa ficar segurando Olha isso Que maravilhoso, gente Olha isso Ó, e por dentro ele é assim, tá? Ele tem essa gradinha aqui Pra separar E é a mesma coisa que o outro Gente, nós achamos que esse daqui é menor Mas não é, tá? É só impressão mesmo Porque ele é o mesmo litro desse daqui É 534 Eu acho que é até a mesma marca É que apagou Mas eu acho que é a mesma marca também Só que ele é o modelo antigo, né? Óbvio Então é isso Gente, esse freezer já foi pintado Eu queria pintar ele de novo Mas tem que ser um dia que a gente Tipo, for ficar 2, 3 dias fechado Sabe? Pra pintar ele Então não vai ser por enquanto não Ó, ó Então é isso, gente Só quis mostrar essa novidade pra vocês Eu vou colocar o tripé Não sei o que a gente vai fazer Que o Leó acho que vai segurar Eu vou fazer a transferência Que aí é bom a gente já sabe Mais ou menos quantos salgados que a gente tem Como semana que vem vai começar As encomendas grandes A gente precisa de uma noção De quanto que a gente vai fabricar Aí a gente fez a transferência A gente já vai desligar ele Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês Que a gente Fez Como vocês sabem A gente fez aquele novo modelo de churros E o novo modelo de churros Precisa de um novo modelo de caixa Porque não cabe nas atuais que a gente tem Só de 25 churros Que cabem na caixa de 50 salgados Aí o Leó foi lá Onde a gente faz caixa Que é aqui na nossa cidade Gente, eu vou deixar o contato deles Aparecendo aí na tela Não é público, tá? Eu não sei se eles vão conseguir enviar Pra todo o Brasil Eles falaram que pode deixar o contato E aí vocês negociam com eles, tá? Então o contato da embalagem tá aí Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês Então, gente Pegamos duas caixas Essas caixas estão sujas Porque é a amostra que eles usam lá, tá, gente? Aí ele deu pro Léo trazer Pra gente fazer a medição Qual que a gente vai pegar, amor? A menor? A menor, né? Então, gente A de 100 não deu certo Porque não tá cabendo 100 copinhos aqui Então a gente vai pegar essa daqui Porque essa daqui cabe 50 copinhos Então quando for 50 copinhos A gente vai enviar nessa E quando for 100 A gente vai enviar duas dessa E tá tudo ok Porque a gente já atualizou a tabela de preço Tá no preço já com as embalagens, tá? No preço novo Então é isso A gente mediu Por isso que tá com um copinho aqui Aí vai ser esse modelo Só que personalizado Que nem as outras, tá? Então É que tava cheio de copinho Dava pra mostrar pra vocês Como ficou Ficou uma graça Então o Léo Na segunda-feira amanhã Ele já vai pedir Essa daqui a gente não vai pedir, tá? Então essa daqui veio pra teste Inclusive tem que tirar os copinhos Que tá aqui Veio pra teste Mas não vai ser a Que a gente vai utilizar Melhor ficar com uma só Que a gente já tem Três modelos de caixa A gente vai pegar mais modelos de caixa Se você pegar mais Esse vai ficar cinco modelos Gente, é muita coisa Pra fazer pedido Sabe? Sempre a gente esquece Inclusive A gente só tá com duas caixas De 25 Se sair pedido Duas pedidas A gente vai ter que desativar Porque a gente não tem onde enviar Por conta dessa Dessa correria aí De ficar fazendo pedido A gente acaba esquecendo Que é com fornecedor É com massa É com tudo E mais um pouco A gente vai ter que desativar A gente vai ter que desativar E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E, gente, tá uma bagunça que vocês... Olha isso daqui. Que vergonha. Aí o Léo vai desligar já. Olha isso, gente. Então por isso que a gente vai ter que limpar... Olha o tanto de gelo. Isso não pode acontecer, né? Então por isso que a gente vai desligar, lavar. Pra quando fabricar, tá limpinho, bonitinho. Isso daqui é sujeira de salgado mesmo, tá, gente? Não é outra coisa não, é de salgado mesmo. É a farinha que fica grudando. Mas olha a diferença. Ai, gente, é maravilhoso. É tudo bonitinho assim. But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think of something out of my nightmares See me right there Gente, o Leo tá fazendo as caixas Ele fez a de 50 Que é esse daqui Aí esse é de 100 Aqui é o maior Pra vocês verem a diferença Bom, essa é a diferença, tá? De uma pra outra Aí ele tá fazendo mais de 100 Já vai fazer tudo pra gente saber o quanto que tem de caixa aqui Porque amanhã é dia de fazer pedido Né? Porque aí eles entregam na quarta Então é isso Gente, o Leo saiu pra edificar Feijoada na mãe dele Que a mulher fez feijoada Agora são 3 e 7 O nosso frango esgotou A gente esqueceu de desativar Deixou ele ativado Saiu um pedido de 100 Com 50 frango, gente Resumindo Não tem pra segunda-feira Pra encomenda que a gente vai ter Mas aí, o que que eu faço? Eu mando o prêmio no lugar Né? Porque não é culpa do cliente É culpa nossa Já tava encomendado Então eu mando os sabores premium Sem cobrar nada mais por isso Agora são 3 horas A gente abriu meio-dia Se eu não me engano Já saiu 5 pedidos pela iFood Saiu pedido pelo Whatsapp Agora eu tô sozinha Cadê a Annalise? Agora tá um pedido de 50 salgados 1, 2, 3, 4 5 sabores É isso Eu botei a máquina Ela tá inutilizável Mas eu botei ela pra rodar, né? Porque quando a gente fechar Eu estendo a roupa Que tá nela Porque eu tô com muita água pra lavar A Annalise, gente Não para de fazer bagunça 1 minuto 1 minuto Que Deus deu É, não para de fazer bagunça Enfim, gente Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Gente, então tô aqui preparando Sem salgados De vidro, 25 em cada Da vasilha Nosso escorredor Já tá pronta A caixinha Nosso brinde E o entregador já chegou na loja Tá aqui na frente já Aguardando o pedido ficar pronto Gente Outro dia, segunda-feira Segunda-feira de folga Entre aspas Deixa eu mostrar pra vocês Limpei tudo aqui Ontem à noite Terminei de lavar a roupa Hoje O varal tá lotado De roupa, ó Tá tudo arrumadinho Aqui, é Teve encomendo hoje De manhã, gente É, de 200 salgados A gente não podia recusar Óbvio, né? Uma empresa daqui de lins Aí eu fiz de manhã E o Léo foi entregar Às 10 horas, ó Lotado, gente De roupa lotada Lotada, lotada Já recolhi um pouco E aí minha tia tá aqui Pra lavar o freezer Como a gente fabrica amanhã Tô precisando lavar o freezer hoje Pra já botar pra gelar Pra as fabricações de amanhã Já ficar tudo Tudo no freezer A dona Alice tá aqui Já almoçou a roupa Que eu recolhi Segura a câmera Aí, gente Coloquei essa A vassoura e o rodo da Alice Pra segurar, gente Olha como É que Umas coisas é marca de uso, né? Mas olha como tá sujo Aí ela vai lavar Ele todinho Sai, Felipe Aí tá molhado Olha isso Correndo água Mas, ó Aí esse daqui, gente É o novo, gente Tá zerado Olha isso Mas vai ter fabricação amanhã A gente já começou Em pedir as coisas Com o fornecedor Daqui a pouco A gente vai sair Pra comprar carne Frango Que a gente vai preparar hoje E aí ela vai lavar Vou até mostrar esse antes Pra vocês Olha isso Daqui é sujeira mesmo Que a gente limpa muito Mas também Muita sujeira Depois eu mostro Depois pra vocês Que tá osso demais O que você quer? A bruxinha não tá bom Vai ver o que ele tá Lá pra calda dele Tá bom? Vamos lá. 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 Vamos lá.